A terceira e última parte do ponto de vista, dando continuidade sobre as medidas que dito ser implementadas para o governo, Dona Ana, qual é a percepção sobre as medidas já implementadas para combate à pobreza? Bom, queria só, terminava de falar relativamente medidas também que nós também não tem estado que implementa exatamente para combate à pobreza, não satisfonava vários projetos que a Fundação Dona Ana tem em andamento nesse momento, que também ajuda também o governo, evidentemente, porque o outro trabalha tudo em parceria. E aquele projeto de integração socioeconómica por mulheres em situação de vulnerabilidade, nesse momento de não ter 50 mulheres já beneficiadas com um fundo para desenvolver esse negócio, de não ter um casa da sopa também aberto no pensamento para aquele questão de insegurança alimentar, não se bem abrir outro na Bela Vista. E não está continuando a dar nossa formação e educação para a cidadania, não está continuando a reforçar, mas não vale de nada, não toma medidas, se não educa para a cidadania, para uma mudança de atitude, de comportamentos, para pessoas poderem perceber também, mas também, mas podem fazer-se parte. Porque, em cima aqui do Madre Teresa de Cacuta, ninguém é tão pobre que não tem nada para dar, ninguém é tão rico que não tem nada para perceber. Tudo alguém pode dar e pessoas também que se acerem beneficiadas, têm que fazer-se parte e para cabo a ideia de assistencialismos, de coitadismos, de esmola, porque ele sim que até promove o desenvolvimento social e que até fazia bem para a sociedade. Portanto, não está bem, não está tomando aquelas medidas ali e que as respostas que nunca está podendo dar, que não sabe o governo que está dando, não tem que encaminhar pessoas para nós, para o Ministério de Família. O Ministério de Família também pode encaminhar para nós pessoas que as acham, mas não têm respostas que podem dar. Mas é claro que tem que estar apoiando também, por exemplo, naquela questão de doação de arroz para a Banco Alimentar, não cabe por obter uma boa doação de arroz, sempre que o governo tem também possibilidade de apoiar nós e tudo que as outras organizações, também a sociedade civil, está apoiando, porque não tem que trabalhar em parceria, em complementaridade e em sintonia para o nosso trabalho poder ter resultado. Portanto, era aquele que não estava relativamente a medidas que o governo se está tomando, não está até mesmo bom, mas para a quantidade de pedidos que não tem, de pessoas que se está ainda acusam de que está bom, é necessário fazer mal, mas eu não sei, mas nunca nada é que é suficiente, não está sempre junto e cada nós está fazendo a nossa parte e não está conseguindo, com certeza, ter melhores resultados. Também não tenho a opinião de alguns cabo-verdianos, que vocês apelam para autoridades governamentais que não acompanham? A vantagem é que o governo jura que o primeiro salário aumenta, para virar uma outra coisa, para morrer, está complicado. O povo é que é só aquele povo que é dotado, que tem escola, que tem licenciatura, não, é só aquele que é para o jovem nele, para não dar esse trabalho, não. Tem que ficar até em escola também. De alguma maneira ou tu crias uma maneira de fazer algum investimento, alguma forma de trabalho, pois viveu, não é? Mas também essa foi parte do povo. Tem perigo do governo, para jura, para jura, já que é jovem, trabalha, para alguém que tenha uma maneira de trabalhar, para trabalhar, é aquele que não dá pressa. E notei ali também o apelo de alguns cidadãos, notei ali, por exemplo, caso de um jovem, e apela para mais oportunidades, notei de saber também que estejam jovens na situação de desemprego. Pois é que este estado de trabalho é mais voltado para jovens, particularmente? Bom, Sima menciona ali, dentro de nossos grupos mais vulneráveis, jovens, ele é incluído. E acaba para mostrar um dos grandes programas que é a inclusão produtiva, não é? Nesse momento, já no estado de trabalho, junto com um dos grandes parceiros de nós também, Sima acaba para mostrar que é o Banco Mundial, naquela questão de alargamento de inclusão produtiva na Turquias 22 municípios, isso é muito bom. O que aquilo tem estado, talvez, o jovem, principalmente, independentemente de ter ou não uma formação, mas capacita-se através de uma formação de gestão e depois para ter essas atividades geradoras de rendimento. Através disso, também, mulheres que muitas vezes têm dificuldade em ter uma formação e se tem uma criança, não acaba também para dar todo o suporte em relação à creche, né? Para deixar essa criança em um lugar adequado, para depois poder frequentar essa formação. Agora, eu também, muito gostava ali, Cassandra, acho que não tem que ouvir todos os lados, e seria bom não ouvir o outro lado também, né? Porque muitas vezes, não está tímido, não tem estado tímido assim, mas também, se uma dona não aflapso, as pessoas têm que começar também a mostrar um bocadinho de responsabilidade em relação também ao que é que se crê. Nunca pode falar com as pessoas com o que se crê. As pessoas não estão sentindo para não ouvir, são quais são as medidas que são importantes e que surtem algum efeito, porque também nunca pode criar essa questão de não estar... e depois a pessoa em si que começa até hoje a manter outras pessoas que precisam. Essa formação dentro da inclusão produtiva, na hora que não trabalha, automaticamente as pessoas acabam para o transito de grupo e não tem tido algumas dificuldades em relação a isso. para não poder canalizar outros jovens também que precisam. Agora, o mais importante, se calhar, é que as pessoas começam a saber quais são os direitos e deveres também para o nosso senhor não têm ele, e também pessoas de aquelas medidas que também te dão suporte. Para mostrar ali, um grupo-alvo é um idoso, é o considerado mais pobre, né? Com essa forma aqui, os outros grupos que podem lhe dar um suporte. Mas a hora que não tem jogo, em termos dos mais vulneráveis, considerado dentro da própria focalização do cadastro, é grupo 1 e 2. E não tem estado junto com aqueles grupos ali, através das medidas ali, para que não continuam todos os resultados. Agora, a Mita Benta Gostava se me mostrou de OBI, o outro lado, que nós lutamos hoje, nós que estamos lá no Ministério, nós que estamos lá no terreno, não estamos ao outro lado. Não estamos ao que as pessoas têm já uma habitação digna, com digna, não estamos onde uma pessoa está tendo tudo em condição. A hora que não estamos falando, por exemplo, de educação de baraca na Boa Vista, o trabalho que o governo faz, dá às pessoas condições melhores para viver. Então, acho que não tem um ponto de liga importante também, não pergunta, não sei para não perguntar, para não saber também, e para não mostrar o outro lado. Porque toda moeda tem dois lados, tem só um cara. Sim, sim, não ouvi ali a opinião de alguns cabo-verdianos, que mostra-se esse ponto de vista sobre a situação da pobreza ali no país. E não tem ali também representantes de governo que estão falando de que as medidas que estão sendo tomadas e também sobre a situação de pobreza que está no país. E não tem também ali a dona Ana para falar um bocadinho sobre esse tema. Dona Ana, e para a ficha, a nossa caminha para a reta final desse programa, que mensagem que você gostava de deixar para a sociedade e também de forma bem curta para autoridades governamentais? A mensagem é de esperança, de quase que certeza, de que se não junta as sinergias, se não trabalha em conjunto, se não ganha em complementaridade, em sintonia, sobretudo, e pensando sempre na bem comum e no objetivo final, que ajuda pessoas a melhorar a sua vida, melhora a qualidade de vida de pessoas, e fazer com que todas as pessoas possam viver com dignidade. E se não junta tudo e não faz aquilo ali, não está a que a manuta consiga atingir objetivos que nós tudo não temos. Porque a Fundação Dona Ana, por exemplo, esse lema é juntos a trabalhar para um mundo melhor. Nós, desde o mundo de Mantaflá, nada nunca leva ali. E só bem que não fazem. Portanto, não trabalha tudo junto para não ter uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, mais solidária. e um de todas as pessoas conseguem viver feliz. Mas cada alguém tem essa gota de água, se eu me acostume a falar. mensagem exatamente de que ali, de solidariedade, de amor, de paz, de concórdia. e para tudo nós também trabalha, para não educa para valores, porque ali também, se não tiver bons cidadãos, se não tiver boas pessoas, não tem também um país mais humano, mais justo, onde não vive tudo na concórdia, na paz e na amor. Portanto, eu queria que a mensagem que a gente te deixe. E nós nos estamos totalmente abertos e disponíveis para o trabalho com tudo e com todos, para não atingirmos os objetivos. Zânia, qualquer mensagem? Acho que, praticamente, Dona Ana já acaba para mencionar o que a gente também afrizava. Então, gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros internacionais, que têm sido uma peça crucial para o trabalho nessa área que é a pobreza. Também acho que não tive seus danos com a Covid. Acho que não cabe para mostrar, mas nós somos sobreviventes e a gente acredita que as medidas e com o reforço de que as medidas a gente consegue, cada vez mais, também, ajudar pessoas. A gente ajuda, mas a ideia ajuda cada vez mais. Agora, o que a gente gostava de deixar ali para quem está lá na casa, para a família que está lá na casa, eles entram na página do Ministério, no Facebook, eles dirigem o próprio para a nossa sede, na tchada, para se terem informações corretas, informações exatas de que as medidas e também o que eles podem ser, o que eles podem fazer para ser beneficiados, caso também eles fossem do que o grupo que a gente menciona ali. Nós estamos abertos, o governo está aberto, o que a gente faz ali, e assumimos esse compromisso ali, no testário, cria tudo em condições para não dar respostas, e o foco continua com as pessoas em primeiro lugar. Tem pessoas em primeiro lugar para não continuar e trabalha para não ter uma sociedade mais justa e mais inclusiva. muito obrigada para a pessoa da presença ali no programa, está ficando ali então as recomendações, as mensagens, para tudo que acabam. O programa Ponto de Vista termina ali. Obrigada pela boa atenção e preferência. Continuação de uma ótima noite. Música Música